Bom dia, boa tarde ou boa noite! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer este pano de prato que fica presinho, amarradinho no nosso fogão. Ele na verdade é um batimão, né? Olha só, fica lindo e eu vou te mostrar como a gente faz. Se você já gostou da ideia, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Eu vou usar um pano de prato, olha, o meu já tá com a barrinha feita aqui, tá? Se você for pegar um tecido para fazer o seu pano de prato e quiser seguir a mesma medida do meu, o meu é de 66 por 41 centímetros, tá? Mas na verdade pode ser o tamanho de pano de prato que você tiver aí, tá? Vou pegar um pedaço de tecido que pode ter 20, 25 centímetros mais ou menos, tá? Por, aí é assim, ó, o por vai ser uns dois dedos a mais de cada lado do seu pano de prato. Você vê que o meu tem até a mais, não precisaria de tudo isso. Dois dedos a mais pra cá, dois dedos a mais pra cá. Então, vai depender da medida do seu pano de prato, tá bom? Mas aqui, ó, tem uns 20, 25, mais ou menos, dependendo do tamanho que você quiser o barrado, você já vai entender. Aí eu vou usar duas tiras de tecido, ó, essas duas tirinhas aqui, elas têm 5 centímetros de largura, por, o comprimento é, pode ser assim, ó, o meu tá comprido demais, pode ser um dedinho a mais pra cá, um dedinho a mais pra cá, tá? Aí vai depender também do tamanho do seu pano. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu separar essas tiras, eu vou pegar aqui, ó, a parte de baixo do meu pano, eu venho com o tecido e vou colocar assim, ó, frente da minha estampa com a frente do meu pano de prato. Presta atenção numa coisa, se o seu tecido tiver alguma coisa que você precise centralizar ou que você precise deixar do lado certo e tal, você precisa prestar atenção, tá? Eu ponho aqui e eu vou passar uma costura reta aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, assim, tá? Depois ele vai ficar desse lado a estampa. Então, se o seu tiver bichinho, bonequinho que precisa ficar do lado certo, presta atenção. Tá? Então, ó, deixo aqui e vou passar a costura reta aqui. Feita aqui a costura reta, ó, veja aqui como ela tá, tá bom? Prisinha. Agora a gente faz assim. Viro, ó, pra cá, assim. Vou começar aqui na ponta do meu pano de prato a enrolar. Vou enrolar ele aqui. Ó, cheguei aqui, ó, pertinho, tá vendo? Vou fazer o seguinte. Pego aqui assim, trago pra cá, ó. Aí, vou pegar essa ponta e vou encostar aqui, ó, frente do meu estampado com... Encostando aqui no meu tecido branco, no meu pano de prato. Ó, vai ser frente com frente, tá? Trago pra cá. Assim. Se você achar que o seu barrado tá ficando muito largo, nesse momento você pode ajustar isso, diminuindo, ó. Olha por aqui. Se você fizer assim, o barrado vai ficar desse tamanho. Se você quiser diminuir, você costura mais assim pra cima, ó. E passa a costura reta aqui. Ele vai ficar um pouco menor, tá bom? Vou por aqui, ó, vou pra minha máquina de costura agora e passo costura reta. Feita aqui, ó, tá? A costura. Aqui, tá? Ficou aparecendo aqui. Eu deixei aonde não tem tecido de pano de prato, eu deixei aberto. Agora, eu só venho do lado e puxo esse rolinho que eu tinha feito pra desvirar. Tô ajeitando aqui. Agora, aqui eu acabei deixando largo demais, eu vou dar uma diminuída. Tá? E, ó, eu vou fazer o seguinte. Venho aqui e trago pra dentro. Trago aqui, ó. A borda toda pra dentro. Assim. Olha. Tá? Tudo isso aqui, essa lateral fica aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Ó, tá assim, dos dois lados. Agora, eu vou pra máquina de costura, passar uma costurinha reta aqui, ó, fechando. Uma costurinha reta aqui, fechando. Se você quiser, você pode fazer também uma costurinha assim na volta toda pra deixar isso aqui embutido. Embutido não, pra deixar isso aqui com uma costura de acabamento. Porém, a costura que a gente fez pra prender aqui, ó, na parte de cima, já é uma costura embutida, que tá escondidinha. Então, ela não tem tanta necessidade. Vai da sua escolha, tá? Fiz as costuras da lateral, ó. Tão aqui. Se você parar por aqui, você já tem um pano de prato com um barrado, um senhor barrado bonitão, né, ó. Já dá pra você vender um pano de prato assim, usar pra sua cozinha. Só aqui já tá bom. Mas, nós vamos continuar. Vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vem aqui pra outra ponta pra fazer a parte de amarrar. Vamos pegar aquelas tiras. Lembra que eu te falei? Cinco centímetros por pouquinho aqui perto do tamanho do seu pano de prato. Então, a gente faz o seguinte. Você pega... É que a minha eu já passei, mas vamos lá. Eu vou te mostrar. Você vai dobrar a sua no meio. Vincar. Pode vincar com a unha, passando a unha assim. Ou você pode passar ferro com ela dobrada. Depois que ela estiver dobrada, você abre. E você vai trazer essa ponta pro meio. Assim. Essa ponta daqui pro meio. Assim. Ele vai ficar parecendo um viés, ó. Tá? Como aquela dobra de um viés. E você passa todo, ou vinca com a unha, pra ele ficar nessa posição. Depois eu acabo dobrando assim, passando o ferro, só pra segurar. Mas o que você precisa é que ele fique nessa posição, ó. Tá? Assim, ó. Dobradinho assim. Aí, a gente vai calcular. Deixa eu pegar a régua. A gente vai calcular aqui uns 15... 15 centímetros, mais ou menos. Um pouco mais. 16, 17, assim, mais ou menos, ó. Pra esse meu tamanho de pano de prato, tá? Colocar aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui? Deixa eu pôr mais perto pra você ver. Tá vendo aqui assim, ó? Onde tá marcada a barra do pano, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu deixo rente aqui, assim, e trago pra cá. Com ele aqui rente, eu vou fazer uma dobra bem em cima da onde tá aqui a minha costura. Ó, deixa eu prender, aí eu te mostro. Pera aí. Ó. Assim, tá? Aqui tá a costura, ó, da barrinha. Então, ele vai ficar dobradinho pra ficar com acabamento e virado pra lá. Aí, vou deixar retinho. Deixa eu pôr a régua pra garantir que ele vai ficar na mesma altura. Aqui. Venho aqui, ó, nessa outra ponta. Corto aqui assim, ó. Rente. No pano de prato, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Dobro. Essa partezinha assim, ó. Pra dentro. Vou prender aqui. Deixar retinho e prendo. Tá? Agora, a gente faz o seguinte. Vou pra máquina de costura e vou passar uma costura retinha aqui, ó. Bem na bordinha e outra costura reta aqui. Bem na borda, assim, ó. Prendendo essa minha tira estampada no pano de prato. Feito aqui, a costura, olha. Tá? Reto em cima, reto embaixo. Agora, a gente vai colocar outra. Da mesma forma, tá? Como que eu vou fazer? Vou medir aqui 15 centímetros abaixo dessa. E vou posicionar. Você vai dobrar do mesmo jeito. Vai fazer tudo do mesmo jeito. Vou posicionar aqui. Pronto, olha. Tá aqui posicionado do mesmo jeito que eu fiz com o outro. E vou fazer a costura também do mesmo jeito. Uma reta aqui em cima, uma reta aqui embaixo. Feita aqui a costura e aqui, ó. Tá? Então, agora, como ficou, ó. A gente tem uma aqui, uma aqui e pra baixo o nosso barrado, certo? Então, agora, você vai pegar alguma coisa pra amarrar, tá? Eu tô usando um cordão de algodão. Você pode usar fita de cetim, fita de gorgurão. Você pode usar cordão de algodão. Você pode usar uma tira de tecido. O que você tiver aí, tá? Vou fazer o seguinte. Vou passar a tira por dentro. Como eu vou passar? Eu tô usando essa pecinha. Pra quem não conhece, essa pecinha é um passador de elástico. Se você não tiver, você pode usar um grampo de cabelo. Pode usar um vira-boneca. Ó. Eu ponho aqui dentro. E vou passando assim, ó. E ele sai aqui do outro lado, tá? Olha aqui como eu abro. Ó. Olha aqui como ficou. Ah, qual o tamanho do meu? O meu eu acho que tá um pouco compreendemais, tá? Mas tem 85 centímetros. 90. O meu tem 90. O ideal é deixar com 85. Mas depois eu corto a ponta. O meu tá grande. Porque, na verdade, sobrou de um outro projeto que eu fiz. Ó. Pra quem for usar passador de elástico. Ele parece uma pinça, mas ele tem garrinhas aqui, olha. Tá? Eu prendo aqui. Abaixo essa parte, ó. Ele fica apertado aqui. E passo. Pronto. Chega aqui, eu abro. Tá passado assim. Agora, a gente vai pro fogão amarrar. Eu vou pôr... Aqui tá o puxador, né? Da porta do forno. Eu ponho em volta dele. Eu vou mostrar lá no meu fogão. Amarro aqui de um lado. Amarro aqui do outro. Daí eu já vou ver o tamanho certinho. E vou cortar as pontinhas que estão a mais. Vamos lá que eu vou te mostrar. Agora, eu venho com ele aqui no fogão. Passo por aqui. Ó. Assim. Palinho aqui, ó. Os dois lados da tira. Ó. Venho nesse lado aqui. Amarro. Depois do outro lado, eu vou dar uma franzida. Você faz aí do jeito que você achar que fica bonito. Se quiser franzir um pouquinho, se quiser franzir um montão. Como você achar que fica legal. Vou deixar ele um pouquinho mais aberto assim. Aí, eu amarro. Aqui. No meu caso, que eu acho que a ponta de um lado ficou grande. Eu vou cortar. Deixa eu ver se essa tesoura corta. Que eu tô... Na cozinha. Com a tesourinha da cozinha. Pronto. Cortou. Olha só. Deixa eu pegar aqui a câmera pra você ver. Olha só como ficou. Fica lindo. Fica super gracioso. Bonitinho. Enfeita. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal, que tem sempre vídeo novo.